Você é VIP? Que VIP cara, eu tenho meu jet ski cara Você comprou? Não, pode dar um jeito cara, eu achei Você pagou quanto no jet ski? Mano, os caras estavam vendendo aí há pouco tempo uns 4 milhões Bastante grana, querendo ou não É, uma grana do caralho man Aí, pô, era a morte É só pra VIP? E é só pra VIP o que, moleque? Cala sua boca Eu vou ter que estar ali pra comprar um Não, moleque, eu comi uma carne de chumano Eita, boa aí, pode ser canibal? Talvez, não sei Ih, cara, eu vou dar um tiro do aqui Jamais, jamais, eu sou kinibal O que é esse? Os dois, canibal e mortal Ué Kinibal, moleque Vamos aqui, eu vou te dar umas paradas aqui também Ah não, é kinipau, viado Kinipau Ih, tá querendo um kit de pau? Ixi, as ideias É, tu que falou? Eu falei kinipau, kinipau Kinipau Vou te dar uma mordidinha aqui no seu braço, tá? Mordidinha no meu braço o que, moleque? Tá loucão, tio? Aqui, eu tô comendo, viado Um pedaço de braço É sério, é sério Você tá botando a boca em outro lugar, filho Aí não Lá ele, lá ele Tô com os braços pra frente Só se pôr no seu c*** mesmo que eu tô comendo a boca O que que é isso aí, menor? Calma, caralho, calma Ué, caralho, você pôr aqui em outro lugar O que tá atrás de mim é o quê? Não é nada, é as costas, pô, a mochila A mochila é a mochila, você vai ver a mochila Pô, é que eu vou jogar ele na água, véi Comprei um táxi, viado Comprou um táxi? Quatro portas Quatro portas Pagou quanto um táxi? 45 mil Aí, tu foi pedido de otário, tá ligado, né? Por quê? Pô, tem uns caras vendendo por cinco conto, filho Isso aí você acha na rua igual uma mariola, mano Tá suave, viado Não liga comprar dinheiro, não É isso aí, cara Tem que jogar dinheiro fora, pô É papel, né? Você tem carro, viado? Cara, tem uns ali, mano Eu tenho um táxi Você tem? Cara, eu nunca tive um táxi, mano Mas a mochila tava querendo O ADM falou que ele não tá O quê? Viado O ADM falou que ele não vai dar o wipe O táxi Ah, então quem tem táxi fica com o táxi? Viado, eu vou te vender uns tacos Não, pô, eu quero um táxi Quer vender um táxi? Quanto você paga nele? Você pagou 45, eu pago 12, mano 12? 12 mil, pô Mas eu pague 45 mil, viado É, oferta e demanda Tem muito táxi agora, velho Na época que você comprou não tinha muito Não dá pra não Eu vou ver quanto de baú que ele tem Ah, pô Esse táxi tá no grau, hein, mano Tá novinho, viado Ai, tu traz todo mundo pra cá Nossa, eu te acertei Eu vou te dar um medicamento, calma Vai, 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 vai Boa, caralho Já atendei, sei do job E agora eu sou do job agora Esse moleque é doido, pô Caralho, cê é riquinho, hein Ah, pô, qual que é a musiquinha? Qual que é a musiquinha? Já que agora cê não me quis Agora eu sou do job agora Aham, vai Não é só sua peteca que tem mel Não é só sua boca que sai de levar pro céu Hoje eu penso aí, vou atrás aí Diga, tá eu pagando Não é só peteca que tem mel Não é só sua boca que sai de levar pro céu Hoje eu penso Oh, oh, caralho, não sei que eu sei muito bem, não Meu nome? Aham Gabriel Hão? Gabriel Como é que é o nome? Gabriel Gabriel Eita, Gabriel Pode ver, Gabriel Ô, Deus doido, você pode tirar uma bagunça misturada? Oh, sai de trás, seu arrombado Ih, rapaz, sai daí Sai daí, caralho É fia bluetooth, pô É fia bluetooth Tá dando de doido, pô Não, não, não Vocês são bons de, tipo assim, de elaborar coisa na cabeça na hora Aham Pega na minha espalha aí Então faz o seguinte, então, mano, ó Tá ligado que tá... Eleição, tá ligado? Aham Aham Mano, eu vou dar 30 segundos pra cada um, véi Quer que vocês falam, tipo, projeto aí pro futuro, tá ligado? Projeto pro futuro? Mais um de cada vez, né? Projeto pro futuro focado em segurança, educação, saúde, tá ligado? Quem quer começar? 30 segundos Proteção, alimentação, pegar a irmã do amigão, é isso Proteção, camisinha Se daí tudo é necessário Pote, 442 Aí você tem 20 segundos Irmã de amigo, eu não vou cebola Mas só come chorando Nunca coma cebola, meu amigo Só coma alho Educação? Ó, escola boa é a escola que tem professora bonita Se não tiver, já pode se desmatricular sobre isso Aí, candidato Qual que é o nome do candidato que falou aí? Denis Denis Agora o candidato Gabriel aí Fala lá, 30 segundos Peraí, peraí Vamos lá Primeiramente, né Nós vai dar comida de gata, né Pra quem passar fome Os moradores de rua Aí Bastante polícia, né Bastante também Professoras bonitas, gatas Bastante amigos viados também Que isso, cara Que papo é esse, mano Também bastante mulher de bonita no mundo, né Quem for feia, nós Mano, olha aí papo dos colegas Sobre saúde Nós vai ter bastante postos De saúde Que não precisar pagar, né Pra você Tomar medicamentos, bangolho Escolas Só professora bonita Bate, dá um tapa na cara, sei lá Faz o que você quiser Que isso, isso é errado, candidato Isso aí é da cadeia Não é errado não Cala a bunda Isso é da cadeia Isso é da cadeia Cala a bunda, porra Isso tá errado, você pode ser preso Na real mesmo, no resumo aqui, mano Brasil dependente, vocês dois já tá fudido, velho Na moral, velho Que pariu, velho Só caldo de mula, velho Calma, senão ele vai ouvir Esse da frente aí, ó E a frente Depois de ser a casa amarela aí Depois dessa aí Aí, aí em cima aqui Aqui em cima dessa Tá aqui, tá aqui Olha lá, olha lá, olha lá Meu Deus Quase morre Vamos botar comigo Mano, essa arma puxa muita mira, cara Tem dois caras de guia ali Bora, a garagem de roubo E adiantar a casinha lá Onde aqueles caras ficam Cadê o bando tá? Pingo no carro Vou pingar aqui, ó Tô aqui, tô aqui, ó Então fala pros caralho, maconheiro Positivo, Capão Passa alguém lá na Ponte Verde, lá Eu escuto a gente, família Cadê? Eu escuto a gente, caralho Mas como é que você desce tão rápido assim? Porra, não consigo atirar, velho Você tem parceria com quem? Passar nessa mansão da massa Eu acho que a gente vai fazer o que vem muito longo Vai lá, amigo Fica se não vai lá, ele precisa o primeiro e depois volta Vamos lá, vamos lá Mas a gente vai voltar depois A esquerda volta Ah, tô perdoado, viu, viu, viu Vamos onde o primeiro? Pegar lá, não? Vamos lá, vamos lá A gente traz, eu vou elétrico É que eu vi uma face aqui É melhor subir zancudo, não é a mansão? Ai, 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 ai Ladinho na loja, ladinho da mão de roupa Ferrou, tô de aperto Ô, moçã, não tá com a cara aí, rapaz Oh, Nova Cronos! Cadê? Tem a moto aí na frente. Direita, pode ir, direita. Eu não sei pra onde foi, velho. Vai, Becker, estão te chamando no FRP aí, meu nome. Vou por cima, vai pro baixo. Ah, tá aí embaixo, tá aí embaixo. Akuma, 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 matamos. Um robô de uma Akuma com um robôzão. De uma robôzão com uma Akuma, é um, pô. É igual mesmo? É idêntico, tá vendo? Igual, igual. Tá, tá, não faz o cerco, não faz o cerco. Subiram aqui, eles não estão não, mano. Passaram, passaram. Passaram por onde? Passaram em direção prisão, direção prisão. Que direção prisão? Prisão, viado. Não passou assim não, cara. Passaram, passaram. Pela outra rua. Pela outra rua? Pela outra rua, cara. Tá tudo em óculos. Não bate o ponto, bate no carro. Atualize o F. Tá comigo. Atualize o F. Pela outra rua. Pela outra rua. Pela outra rua. Quebra ele, sai do outro lado aí. Quebra esses caras que o Daniel vai querer sair. É, é melhor. Vai mesmo, os caras que tá Daniel vai querer dar. Já pega, já pega a bicicleta. Ele virou direita? Entrou, 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 entrou. É, eles tão lá mesmo. Tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo. Tá ali no trio, tá ali no trio. Vinha do trem, vinha do trem. Vinha do trem, vinha do trem. Vai entrar, ele vai entrar. Vai descer. Não, não, não. Corra aí, vinha do trem. Ah não, véi. Só pra ajudar. Puta do pariu doidão, mano. Vamos correndo que é melhor, tá? Matei o outro, matei o outro. Matamos, matamos. Cuidado com as montanhas, mano. Cuidado com as montanhas. Já sobe montanha. Já sobe montanha ali, Will. Da direita. Ai, ô Lanzinho, me leva, deixa ele ter um monte. Ó, carro, carro subindo montanha do Will. Carro subindo montanha do Will. Vale, vale subindo montanha do Will. Subindo, Will. É, meu amor. Vale subindo montanha do Will. Eu tô batendo o kit do Vitão, viado. Você tá achando que eles tão tentando correr? Eles tão tentando fechar, Will. É, não, não, é lá pra cima. Tô vendo carro subindo lá. Subiu uma moto e um carro já. Tô entrando, tô entrando, tô entrando. Tô entrando, tô entrando. Eles vão querer pegar a montanha maior aí, Will. Não troca não, não troca não. Tem uma montanha. A gente tem que escolher uma montanha pra focar, mano. E eu acho melhor a gente focar essa daqui. É, joga da direita. Não, eles tão entrando no P1, eles tão entrando no P1, eles tão entrando no P1. Já, já perdi os caras daqui que tá na montanha, Will. Tão entrando no P1, tão entrando no P1. Cala a boca, deixa eles entrar, porra. Deixa eles entrar, filho. A gente tem que ligar, porque a gente vai ser fechado. A gente vai ser burro. Tá atrás de mim, tá atrás de mim. Caralho. Eu tô bugado, eu tô bugado, Xande. Ó, tá atrás de mim. Vou levar ali pra vocês. Vai levar ele pra... Quebra, 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 quebra. Quebra, quebra, quebra. Tem um. Will, tem caixa da P1. Matei, matei, matei. Morreu, morreu. Grita mais do que jogue essa porra, mano. Matei também, matei. Pegaram a montanha, monta, monta. Topo da montanha, pro topo da montanha tem. Na esquerda, esquerda, esquerda. Mano, o cara levantou. Tem dois... Nossa, tem na rua também, rapaziada. Tem na rua. Tem dois no topo, pelo menos. Por que a rapaziada nos juntou na montanha, velho? Tem na rua também, tem na rua também. Pera aí, muito na rua? Um só na rua e na montanha. Mentira, Paulinho. Também tiro de algum canto aí, Paulinho. É lá embaixo, velho. Na P1 tem cara atrás do carro lá, velho. É muita burrice, velho. O cara já tá voltando. Matei um na árvore, matei um na árvore. Tem mais um, tem mais um. Matei, matei. Tem outro embaixo, outro embaixo na árvore aí. Da esquerda, eu tô à esquerda. Tem pá tão luteando ele, tá? Tem pá tão luteando ele, tá? Tem pá tão luteando o apressor. Matei, matei, matei. Matei o cara. Que tava luteando o apressor. Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui, ó. Tem mais cara aqui, ó. Tem mais cara aqui, ó. Tem mais cara aqui comigo. Vai levantar, vai levantar, vai levantei. Ah, não sei. Esse aí tá gostando de levantar. Pegar as coisas dele aí. Deixa eu ver aqui. Tá boa, Adriano. Tá boa. Tinha matado dele. É pra esse matado de novo. Não, tio, cara. Não, cara. Não, não. Não, apressou do tio. Tinha um criou aí. Não, não é dele, não. Não é dele, não. Não é dele, não. É de quem? É de quem? Não faz isso não. Não faz isso não. Não faz isso não, mano. Fica ali não, porra. Isso, isso. Fica ali, fica ali, fica ali. Fica ali, fica ali. Eles vão voltar. Vamos, vamos caçar outro cara. Vamos caçar outro cara ali. Vai, vai, vai. Junta todo mundo lá no Nióbio, mano. Junta todo mundo lá no Nióbio. Todo mundo. Vambora, vambora. Já tô aqui, né? Eu tô indo pra ganhar um jogo. Vou buscar o L ali, viado. Caso ele estiver perto, faça tudo isso. Tô indo buscar, tô indo buscar. Cara aqui, ó. Cara aqui em cima, ó. Cara aqui em cima. Tá, tá, tá. Onde? Nióbio? É. 10 pra P1 do Nióbio. Só 10. Todo mundo na porta do Nióbio. Eu levei dois doidão. Aí o L aqui em cima. Eu vi, eu vi, mano. Vai pegar ele. Acho que dá pra subir, mano. Tem que trazer o insu... 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 Eu acho que dá pra subir, velho. Puxa L, viado. Deixa eu dar uma olhada legal aqui. Deixa eu dar uma olhada legal que eu gosto de subir. O que é que deu, mano? O que é que deu, mano? Ó, que ele dá um rádio pro Vitão, mano. Ele tá sem, eu acho. Cadê ele? Eu vou fazer um rádio pra ele. Tem pouca gente aqui, ó. Vai ter mais. Não, não. Tem bastante gente aqui. Tem que tomar pra frente, mano. Cuidado de explodir o L aí, Paulinho. É, vai explodir. Tem que... Ah, tá aí. É brincadeira. Tem que descer no X, velho. O cara se jogou aqui embaixo. O cara que tá com o Kid Desmanche aí, Paulinho. Kid, repara aí. Ah, tem corda. Esqueci, velho. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. 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 Quem que... Ah, foi lá. Calma que você vai levantar. Calma que você vai levantar. Tem que ir. Nada, a máfia tá online assim, né, mano? Tá. Depois desse... Corre aí, mano. Não bate café. Aquela porta do hotel é aberta? Não, tá lá não, né? Ah, tá. Tem que sentir. Cara, dá pra entrar lá de boa por trás, mano. Acho que esse cara tá na P1, já. Caralho, mas a mira sobe demais, doidão. Sobe muito. O que que os cara vai fazer? Você vai entrar? Cara, eu conheço uma moita aqui, velho. Calma aí. O que é isso, pô? Metralhado ali, velho. Caralho. Uma rajada de tiro, velho. Fala que é pra ir. Não vai. Vai em um. Vai em dois. Um vai. Sei lá, velho. Comprar a drena? Mas demora um pouquinho, pô. Esses caras já estavam em cima já, velho. O cara tá levando até o rádio. Vz perto, man. noticedema, enあぁ, velho. Podemos ver, tchau, 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 tchau. Vz keeper, vz cope. Tchau! 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 Tchau!